O cerco se fecha em Irene e o mistério sobre a morte de Ágata vão agitar a penúltima semana de Terra e Paixão. Segunda-feira, 8 de janeiro, Antônio diz a Irene que não conseguiu cancelar o serviço com o matador. Anneli pressente algo ruim. Marino sofre ao saber que Lucinda levou um tiro. Petra deduz que foi Antônio quem mandou atirar em Lucinda e decide depor contra o pai. Angelina conta a Christian que Lucinda está hospitalizada. Marino ameaça Antônio, mas Silva e Magalhães o desarmam. Uma médica comunica a Anneli que o caso de Lucinda é grave. Caio convida Petra para ficar em sua casa. Luíde decide ficar com Irene e Antônio. Marino oferece um acordo a Ramiro, caso o capataz revele todos os crimes cometidos por Antônio. Terça-feira, 9 de janeiro, Marino dá um tempo para Ramiro pensar se aceita o acordo. Anneli pede ajuda a Luíde. Silva confirma que a arma que estava com Gentil é a mesma usada contra Ágata. Silva avisa a Marino que eles terão que prender Gentil. Silva dá voz de prisão a Gentil. Jônatas confessa a graça que acha que Gentil pode ter matado Ágata. Caio estranha a reação de Petra ao contar à irmã que Gentil foi preso. Marino manda Silva investigar o veículo do matador. Ramiro aceita o acordo ofertado por Marino. Petra declara a Irene que viu a mãe matar Ágata. Quarta-feira, 10 de janeiro. Irene se sente acuada diante da firmeza de Petra. O matador vende seu carro para Tadeu. Ramiro depõe na delegacia. Hélio assume interinamente o cargo de presidente da cooperativa até o retorno de Lucinda. Vinícius avisa Irae que recobrou a memória. Kelvin conta a Petra sobre todos os crimes cometidos por Irene e afirma que foi a mãe da agronoma quem provocou a morte de Daniel. Irene e Antônio ficam assustados ao verem Vinícius entrando na audiência sobre as terras de Aline. Quinta-feira, 11 de janeiro. Angelina passa para Marino, o endereço da loja onde Irene costuma comprar suas joias. Antônio fica descontrolado com a confissão de Vinícius. Luíde é obrigado a contar o que viu na noite da morte de Ágata, depois que Anneli não sustenta seu falso álibi. O joalheiro revela a Silva que a pulseira achada no local do crime de Ágata foi vendida para Irene. O juiz dá ganho de causa a Aline. Jurecê tem uma visão e diz que a guerra de Aline ainda não terminou. Marino estranha quando Graça lhe conta que Irene esteve na casa de Gentil. Petra revela a Caio que foi Irene quem sabotou o carro e acabou ocasionando a morte de Daniel. Sexta-feira, 12 de janeiro. Caio fica horrorizado com a revelação de Petra, que relata ainda todos os crimes da mãe. A médica avisa a Marino que mesmo estando em coma, Lucinda será transferida para um quarto. Marino desconfia de que Irene tenha plantado a arma na casa de Gentil. Antônio fica em choque ao saber dos crimes de Irene contados por Caio e Petra. Antônio expulsa Irene e diz que não quer mais vê-la. Marino manda fazer um retrato falado do matador. Caio e Petra denunciam os crimes cometidos por Irene para a polícia. Luide escuta na Tercinho dizer a Nelly que sente que a esposa gosta do italiano. Graça se depara com Irene abraçada a Danielzinho. Sábado, 13 de janeiro. Graça se apavora com a insistência de Irene em levar Danielzinho. Marino liberta Gentil e explica que Irene plantou a arma do crime em sua casa. Jônatas ajuda a namorada a se livrar de Irene e aconselha Graça a ir para sua casa com o filho. Marino lembra Silva e Magalhães que o médico legista detectou uma substância letal no corpo de Ágata. Luide resolve deixar a casa de Antônio e voltar para a pousada. Petra pergunta a Hélio se o fato de Irene ter tirado a vida de Ágata os impedirá de ficarem juntos. Irene se disfarça com novas vestimentas e acessórios. Irene observa Vinícius e Iraê no rio. E para ficar por dentro de tudo o que acontece na reta final de Terra e Paixão, fique ligado em Splash Wall.